Ação e oração Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor, nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina, a benefício doente amado que se trismalhou em desequilíbrio. Todavia, não ouvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rugarás ao céu, te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencires de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habitações que os mensageiros da vida superior já até ajudaram a adquirir. Ação é serviço. Oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Provas e contratempos. Orar sempre e trabalhar sem desânimo na edificação do bem de todos. Emano. Por Francisco Cândido Xavier. Meditações Diárias. 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 Obrigado.